Aqui ó, tá terminando de se arrumar? E aí, you ready? Ah? You ready? Não! Não? Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui pra vocês Depois dessa quarentena pesada Vamos dar um rolê e eu vou filmar tudo pra você Acompanha aí que hoje tá top, mano! Uh! Dale! Cheguei aqui já no rolêzinho Da hora, mano! Já fizemos aqui as assinaturas que precisamos fazer Aqui é tipo uma casa que tem um jogo, tá? Você tem que descobrir as senhas, vai abrindo as portas Mano, é mó louco, eu nunca fui É tipo, mais ou menos me explicaram que é assim, tá ligado? Se eu não me engano vai ser... This... This... Over there, não é? Yeah, this aqui Ó, desse daqui, vai ser... Que a gente vai... O tema, tá ligado? This? This, how work is this? You're in a room Okay You're in a room And you're locked in Aham, você vai no quarto And we have to solve puzzles Aham To get out Ah, okay, okay, okay Mira, estão na nota aí, rapaziada Se liga no carro aqui, mano Estamos aqui no hotel aqui, da hora Também, que elas estão aí Oh, ela vai jogar agora, galera Olha lá Caraca, velho, ela é ruim pra caralho Very bad, very bad Oh, my God, very bad Vamos ver Caraca, velho Oh, like, you lay outside And the turn Yeah Estamos aqui no outro dia Ontem foi pesado, galera O rolê Eu gravei o restante lá no meu Instagram Se vocês não me acompanham Acompanha lá Segue, dá o like pesadão nesse vídeo Se inscreve nesse canal aqui Que ajuda demais nós divulgamos o canal aí, galera Estamos aqui novamente no centro da cidade aqui Chamado de Downtown E vamos aqui dar um rolê aqui, né De novo, durante o dia Indo agora aqui no restaurante Vamos ali ver, curtir um pouco Ficar de boa, né Galera, não é só nós que tá no rolê também, ó Olha aí o casal aí, ó Ei, você, bro Lembrando, galera Que nessa temporada do ano É o verão aqui E começa a chover e sol Chover e sol Porque, tipo, meia hora Para e dá um sol, você não sabe É mó doido o tempo aqui, mano Já filmei esse bar aqui Em um outro rolê que eu fui Mó da hora Então eu tô aqui de novo Vamos curtir aí Vamos ver o que tem de bom Pra pegar Alguém tá aí Diz 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 Tudo bem? Ah, tá aprendendo, tá aprendendo, galera Tô ensinando ela a falar português Mó da hora Tô 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 E essa é a comida, ó Galera Da hora É tipo uma pizza Essa ali é um sanduíche com carne e queijo E essa aqui é tipo um purê, assim, sabe? Mas da hora, velho Olha ali Ah Let's go Vamos pegar aqui e dar uma volta na cidade aí, galera Da hora Vamos ver como é que é Eu nunca fui, mano Vamos ver se Se é rápido ou não Se é rápido Eu não sei Ok Ok Vamos ver como é que funciona aqui Ah, é Você precisa do meu telefone, né? Você quer gravar online? Sim Vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado desse rolê Após a quarentena aí, né? Três meses em casa Agora quero fazer mais vídeo pra vocês Trazer mais conteúdo aqui Espero que vocês estejam gostando Deixa aquele like Se inscreve no canal E me siga lá no Instagram Que eu posto coisas mais rápido que aqui no YouTube Um grande abraço E até mais Bye